Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 38 a 42 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos ouviste-os o que foi dito olho por olho, dente por dente eu porém vos digo não enfrenteis quem é malvado pelo contrário se alguém te dá um tapa na face direita oferece-lhe também a esquerda se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica dá-lhe também o manto se alguém te forçar a andar um quilômetro anda dois com ele dá a quem te pede e não vires as costas a quem te pede emprestado os diversos países tem as suas constituições as associações, as entidades tem os seus regulamentos os seus regimentos de funcionamento os seus estatutos o reino de Deus tem também a sua constituição a sua carta magna e nós a encontramos nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus o chamado Sermão da Montanha ali existem critérios para nós vivermos e Jesus conhecedor da prática que existia da lei antiga e aqui tem uma norma muito sábia porque as pessoas ficam pensando quando se diz olho por olho, dente por dente quer dizer que naquela época você podia alguém te tirou o olho, a mão você podia fazer isso era uma lei para tentar controlar é para dizer você não pode ter uma pena maior do que o crime que foi cometido era uma medida também judicial para controlar para equilibrar a autoridade que pudessem ter os juízes ou as pessoas que se consideram capazes de controlar ou até de vingar aquilo que os outros possam ter feito portanto quando Jesus propõe a mudança da lei do talião ele pede muito mais justamente porque a sua é a lei do amor a superação da vingança a superação da retribuição negativa daquilo que os outros fazem talvez nós não tenhamos a oportunidade de oferecer a outra face quando ganhamos um tapa de um lado e oferecer o outro mas temos sim muitas possibilidades de andar mil passos ou dois mil passos eu não sei quantos passos com os outros ir além da medida é a forma que o Senhor nos quer propor para viver a sua palavra no dia de hoje é palavra de vida eterna